Deixa eu fazer o scan aqui pra ver se ela tá com covid Ih, tá 1.4, tá com hipotermia, tadinha Coitada Coitada, tá com covid reverso Ah, calma Nossa, obter uma média de sanidade de menos 25% vai ser fácil Você está aqui? 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 Opa Você está aqui? Olha o osso, olha o tamanho do osso bicho Eu estou aqui, ele está aqui, ele está exatamente aqui, tá? Então você está aqui mesmo? É porque ele falou, eu estou aqui, então tipo, é nessa sala, não tenho dúvida A tua idade Achei delixado pela vitalidade, hein? Pois é, né? Desculpa Você está aqui mesmo? Opa, temperatura negativa Temperatura negativa Está muito fácil Vou botar uns DOTs lá também Cara, é só, ou vai dar ORB ou vai dar MF Ah, é? Ah, então se não tiver ORB é MF, nem preciso achar, tá ligado? Vou colocar o MF lá Oh, jogou aqui, no chão, passa MF aqui, passa MF aqui 3 Gente, eu não sei botar o sal no chão F F F Ah, tá, desculpa, a gente só noob, tenham paciência comigo Tá tudo bem, Jadezinha Não teve nem porque colocar o caderninho aqui Você está aqui? Ok Não, 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 não Caraca, você ouviu isso? Tu ouviu isso? É a do Spirit Box É o Spirit Box Se você está aqui, você pode matar a Jade? Não fala isso, não Mano, onde tem lugar para esconder aqui? Aí não tem, aí esquece Ih, lascou Tem aqui no banheiro? Não Porque diminui o número de lugar para se esconder no nível de moto aqui, né? Aqui embaixo não dá para ir esconder em lugar nenhum Então, esquece por onde? Por onde? Por onde? Fora de... Cogitação Só bem daqui, ó Se eu pegar essa câmera e tirar foto do outro, nós ganhamos mais dinheiro, né? Isso Tirar foto do outro Aqui, ó, na garagem tem lugar para se esconder, tá, gente? Nossa, maior treta chegar na garagem É, a vida, a vida é louca, a vida É, tem dois lugarzinhos ali Para lá, para lá, para lá, para lá, ó Não consigo ver... Só que tinha aparecido alguma coisa na tela Ihhh O Chacho está falando que apareceu alguma coisa na tela, mano Ai, estou com medo Legal Nossa Aqui em cima tem lugar para se esconder também Né, não em todos os armários Não tem lugar também O que você quer? Você ainda está aqui? Mano, se eu estivesse nessa situação, eu jogava todas as coisas para fora do armário Me escondiam no armário, foda-se Piso no sal Gente, o que vocês estão falando? Piso no sal? Piso no sal Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi Então, então eu tenho que ficar com o incenso aí dentro e fazer ele passar por mim, entendi Tá Bacana, filho da puta É brincadeira Bacana Alô? Aê Boa, boa, boa Aê, rapaz Nossa, eu corri Ó, eu liguei, eu acendi o incenso, eu não sei se contou Aê, então vem, então vem, então vem, vamos ver Já te contou o incenso, você que está aí fora Pera aí, ela está lá fora? Tá, tá sim Alguém abriu a porta aqui Não, estou ouvindo alguém abrindo a porta Estamos ouvindo sim Isso, o B é no radinho, o V é perto Tem um isqueiro aqui, ó Quer fazer isso aí, Jade? Você sabe como é que eu uso o isqueiro com o incenso? Sim, mas onde está o isqueiro, gente? Na minha mão, na minha mão, aqui, ó Joguei aí, joguei aqui, joguei, joguei É, eu falei isso, né? Você não me ouviu? Não, não ouvi, alguém tem que tirar foto daquilo aí Jard, pega uma câmera Acho que ela tirou foto, já Ah, Jade? O que você quer? Ok, eu perguntei o que ele queria, ele falou morra É, sim, sim, sim Você está aluno, vai, boa sorte Não, dá, já, dá a câmera, então É, como que eu solto a câmera? O que? Ah, tá, tá aí, ó Desculpa que eu sou inútil, me desculpa, ó Ai, se eu fosse desculpar por eu ser... Tem muito o dia inteiro aí, militante cansa Não, calma, 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 calma Ó, comeu a cruz aqui Vocês tem que ficar esperto pra ir pra garagem qualquer coisa, tá? Mas aí, ó, eu acendo... Eu vou deixar aqui aberto pra gente saber Pra gente saber se ele vai caçar Ah, eu estou com medo Eu acendo o incenso, eu jogo ele ou só acendo e tá bom? O que você quer? Sim O que você quer? O que você quer? O que você quer? Você ouviu? Hate, né? Death Eu sei, eu sei, eu sei Ele... Ficar perguntando o que ele quer faz ele caçar mais rápido Aí, viu? Ele tá caçando Falei, gente Ainda... Não deixa abrir a porta Se abrir, você fecha Se abrir, você fecha Ah, que dói Tchau, adeus 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 O Largo O Largo morreu É óleo É óleo, é óleo É óleo É, completamos o bagulho aqui Dá pra eu voltar lá? Dá pra eu voltar lá e... Não, dá pra eu voltar lá e tirar uma foto dele Pra gente ganhar o seguro... O seguro de vida Amigo, você tem coragem? Eu não tenho não Eu vou lá Ah, Lauro Lauro, essa é por você Por falar pra mim fechar a porta O nosso fantasma Ele falou assim Se ele abrir a porta, você fecha Aí ele abriu e fechou Eu fechei e ele morreu Meu Ops 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 Vem aí A sanidade Sua sanidade vem até 1% Ai caraca Jad? Ok Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Nossa, salvei. Nossa, estou salvo. Estou vivo. Bora vazar daqui. Ele tava caçando 5 segundos atrás, né? Pois é, mano. Ele começou... Eita, o serrote aqui, ó. Tirei a foto, conseguiu a foto. Virei, consegui, consegui. Vai dar pra ver depois. Não tem como ver a foto aqui. É assim, acho que clica no J e dá pra ver a foto. Clica no J e vai em fotos. Ah, eu tirei a foto do corpo morto. Ah, não apareceu a foto do fantasma. Não, porque não tem como tirar a foto do fantasma desse aqui. Ah, beleza. Só vamos. Como que fecha o carrinho aqui? Vai clicar aqui. Ó, o cara colocou um prato aqui. Ah, esse GG. Ah, profissional. Sou profissional. Já custa uma medo. Estou com medo, gajo. Já cagaram na calça. Acho que sim, mas é difícil. Fica difícil. Perdi tudo. Ah! Nossa, mano. Quando você falou pra mim... Ah! Fecha a porta. Falei, tá bom. O bicho abriu a porta na hora que você falou. Então... Então... É... E eu me... Eu meio que... Quando eu falei, ele soube onde eu tava. Aí meio que ele abre e já mata, tá ligado? Boa! Falei. Que bom. Você sacrificou... Sacrificou... Sua vida pelo conhecimento. Levando... Ok. Leva o Spirit Box dessa vez, só você. E eu vou levar... O MF e... O termômetro. Eita, chovendo. Corre, corre, corre. Estraga a chafinha isso aqui. Você está aqui? 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 É o preto. É o preto. É o preto. Mas a gente não sabe onde ele está ainda, né? É... Melhor pegar depois, eu acho. Mano, tem uma porta que ela está semi-aberta. Isso quer dizer alguma coisa? Então... Tem várias portas que estão abertas. Eu acho que isso não influencia mais. Ah, então tá bom. Gostoso aqui, gajo. Você está aqui? Você está aqui? Um grau aqui. Um grau aqui, pelo menos. Cinco graus. Você está aqui? Achei o outro aqui no banheiro. Onde estão? Onde estão? No banheiro de cima tem um outro. Você está aqui? Você está aqui? Aí, na moral, esse aquecedor eu não sei se ele ligou sozinho, não. Ligou coisa do seu lado? Ah, não, não, não. É que eu liguei o disjuntor. Ah, tá. Você está aqui? Ó, aqui na sala de ferramenta, na sala do disjuntor, não tem lugar para se esconder. Por quê? Por quê? É o único lugar que existe. Você está aqui? Você está aqui? Eles estão fechando porta? Silêncio, silêncio, está passando. Não, eu não. Você ainda tem lugar para ele estar aqui na sala do disj przede. Vai para o seu lado. Qualquer? Não será caregiver? Não será容易ido. Eu também tem lugares que existe com o teu rodador para voltar, LSB... Nossa, ela não se tocou que eles tavam caçando nós aqui, eu acho. Começaram a caçar nós aqui. Mano, meu MF apitou. Eu só não... Porra, o que foi isso? Nossa senhora. Mano, meu MF apitou pra caceta, eu só não sei se foi 4 ou 5. Não, é por causa que ela tava caçando aí, o MF fica louco. Eu acredito então que ele esteja ali no primeiro andar mesmo, no térreo. Verdade, né? Você acha? Porque, mano, eu ouvi ele subir nas escadas. Mano, por que a gente não põe o sensor de movimento, tipo, embaixo em cada cômodo, sei lá. Eu vou tentar fazer isso, Jade. Tô levando um aqui também. Ó, a atividade foi pra 6 aqui, de repente. É, ele não gosta de mim. Fazendo, no meu caso, a sobrenatura específica. Mas ele avisa, né? O bicho avisa. Então, eu vou fazer isso. Tá caçando Alô? Ih, foi a Jade que morreu? Jade morreu? Alguém morreu? E... Oh não, Jade! Cadê a Jade? Tadinha Cadê ela? Nossa, que bicho difícil, mano! Cadê ele, mano? Não, mas você não podia ter escondido Bom, coloquei um monte de sensores aqui A gente pode olhar um pouco na... É, vamos olhar um pouquinho A Jade morreu por aqui, ó A lanterna dela Aqui é ela Oi, Jade Você tá pisoteando a bunda dela Não, Jade! Oh não! Oh não! Oh não! É... Bem? 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 Meu Deus! Meu Deus! Não foi caçada, mas deu mesmo Caraca! Meu cu fechou! Meu pai amado! A gente precisaria colocar umas câmeras, na verdade, né? Se apitar alguma coisa aqui eu aviso você Obrigado, mas eu vou pegar as câmeras e vou botar aqui, peraí Olha, pega essa câmerazinha de cabeça aqui Vou pegar ela Você quer me monitorar? Eu fico monitorando aqui Cadê a Jade? Você tá morta? Opa! Sensor! Opa! Tá andando, tá andando Qual sensor? Qual sensor? Peraí, eu não sei se é a Jade, mano Aí é isso que é o problema Ah, Jade! Jade, você tá andando, Jade? É... Não passa no sensor, não É, então ele, ele, ele... O sensor foi na primeira sala e depois na cozinha Tipo, ativou os dois, tá ligado? Não, foi um e depois outro Opa! Tá caçando, ixi Caçando, o bicho tá caçando Quero detector EMF O que era aquilo que parece uma bomba na tua mão? O que era que parece uma bomba? Esse negócio aqui? Ah, isso aqui é o EMF É a pita quando tiver os biches assim por perto Da- É, mas... Tá tudo bem aí? Mano, eu acho que ele está no hallway Tipo, numa primeira salinha na verdade, saca? Ele começou a caçar no momento que você tava aí Toilet apitou o sonoro Ih, carai Ah, não 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 Filha da mãe Filha de... Não acredito, velho Morreu todo mundo O Dair tá jogando no jogo de terror E tá tendo uma rave atrás dele Oi Esqueci disso, vou deixar mais imersivo Galera, eu sei que vocês estão aí Vamos lá Agora é tudo ou nada Deixa eu ver o nome do fantasma primeiro Eu não tenho medo Eu sou o garoto corajoso Christopher Miller Nome de merda Vou arrebentar tua cara agora, Christopher Miller Você matou os meus amigos Ih, rapaz A latinha de Coca-Cola assombrada ali Eu tô vendo vocês no sensor, seus danados Eu tô vendo vocês no sensor, seus danados Christopher Miller Ai, ai, bicho Se ele aparecer Opa Temperatura negativa, meus amores Agora eu vou ver se ele Ele tá nessa sala Escrita fantasma, meus queridos O babaca que escreveu Que porra é essa, Christopher Miller Tu escreve igual um dislexo Caraca Não vou mais chamar ele disso Olha só Eu acredito que seja um demon Tá atacando muito Só preciso de impressões digitais Merda, morri Eu me juntarei a vocês Eu me juntarei a vocês Ai, era um demon Era um demon Eu sabia Eu sabia Você acertou Você acertou Eu achei que era um shade Porque ele tava muito invisível Pois é, mano É que o demon Eu entrava e ele me atacava Entrava, atacava Entrava, atacava É, faz sentido Faz sentido isso Faz sentido É, faz sentido